Olá meus amados, hoje é dia 9 de dezembro e é uma alegria poder estar aqui com você no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando o livro de Santa Catarina de Sena, O Diálogo, quanta coisa a gente está aprendendo aqui com ela, né? É rico demais todo esse material, espero que você tenha acompanhado, que esteja acompanhando e já te peço, compartilhe, tem tanta gente que gostaria que seria bom para a vida dela, estar ouvindo tudo isso assim como está sendo bom para nós, né? Hoje Santa Catarina, Deus continua dizendo para ela, né? Diz-se antes que os pecadores retornam ao pecado pressionados por diversos fatores, dentro de si mesmos, por causa da sensualidade, que combate contra o espírito, a partir das criaturas, enquanto se apegam a elas com desordenada atenção e se impacientam diante das ofensas, enfim, por tentações do demônio, em combates variados e numerosos. Neste último caso, às vezes o maligno as despreza, dizendo para confundir, a obra que começaste para nada serve, por causa dos teus pecados. A intenção do diabo é fazer com que volte atrás, abandonando o pouco que já fez. Outras vezes ele procura agradar, insistindo na esperança do meu perdão. Então, o que Deus está falando aqui para a gente tomar cuidado com as insídias do demônio? Por quê? Quando a gente se propõe a entrar no caminho de conversão, pode ter certeza que ele vai ficar com raiva de você, o inimigo vai ficar com ódio de você, vai querer fazer de tudo para você desistir desse processo. Então, vai aparecer todas as oportunidades do mundo para você cair no pecado. Você tem que ser forte, perseverante, olhar para tudo aquilo e pensar, são tentações do inimigo e eu não vou me deixar bater. E aí o inimigo vai querer te convencer, então ele vai falar assim, em algum momento da tua caminhada, né? Ah, volta atrás, todo esse esforço que você está fazendo não vai te valer de nada, isso é besteira. Ele está dizendo isso para que você pense, ah, eu estou me esforçando tanto e nada está acontecendo, vou voltar na vida de pecado. Porque é bem mais fácil voltar na vida de pecado do que perseverar na graça, né? Ah, muito mais fácil. Jesus já disse, a porta do pecado é larga, a porta da conversão é estreita e é um esforço passar por ela. Então, a gente tem que ter esforço, tem que ter luta, tem que ter perseverança. Também tem uma outra maneira que o demônio vai querer fazer você cair. Ele vai dizer para você assim, essa vida passa tão depressa, aproveita a vida, goza da vida. No final, sabe o que você faz? No finalzinho você se arrepende e Deus vai te perdoar mesmo, todo mundo vai para o céu. Esse é o pensamento que a gente está vendo no mundo hoje, né? O mundo fala isso para as pessoas, aproveita a sua vida, só se vive uma vez, vive essa vida agora, vive os prazeres dessa vida, depois você se acerta com Deus. Aliás, Deus é bom, Ele é misericórdia e Ele vai perdoar todo mundo. Então, você pode passar a vida inteira pecando. No final, você se arrepende e Deus te perdoa. Será que realmente é assim? Será que a gente tem controle de quando é que vai ser o final? Para dar tempo de a gente se arrepender e se perdoar? Será que Deus é tão bobo a esse ponto? Desculpa. Que vê uma pessoa passar a vida inteira por livre e espontânea vontade, da vida de pecado, e aí ela morre, e aí Deus vai perdoar tudo o que ela fez de errado, mas ela teve toda a chance do mundo de fazer o certo e quis fazer o errado. A gente, será que é assim mesmo que acontece? Então, Deus está falando aqui para Santa Catarina, isso é coisa do demônio. Ele quer fazer a confusão acontecer na tua mente, por quê? Porque Ele quer trazer você de volta para a vida de pecado. É preciso muita força de vontade e muita perseverança, né? Que o Espírito Santo nos ajude nisso. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.